Bem-vinda ao podcast e se falássemos da Europa. Muito obrigada, Joana, por estares aqui connosco. Joana Benzinho, trabalhas aqui nesta casa, no Parlamento Europeu, mas não foi por isso que eu te convidei para esta conversa. Foi pelo trabalho que tu tens na comunidade, na comunidade portuguesa aqui, e sobretudo, eu recentemente li uma entrevista tua em que tu explicavas férias que mudam vidas e falavas exatamente da tua ideia de criar uma associação afetos com letras. Este nome quer dizer qualquer coisa? Quero sobretudo dizer que podemos dar afetos, podemos dar apoio, fazer cooperação através da educação. E aí surgem as letras e a razão de ser do nascimento desta ONG. E onde é que vocês desenvolvem o vosso trabalho? Conheço o vosso trabalho, na Guiné, de certa forma. Queres-nos falar um pouco do vosso trabalho? Não digo que vocês revolucionaram a educação na Guiné, não é disso que se trata, mas percebo que fizeram passos muito concretos que mudam a vida das crianças, das mulheres, das famílias. Queres-nos falar desse trabalho? Sim, nós não inventámos nada, de facto. O problema é que a Guiné-Bissau é um país com muitos problemas. Com muitos problemas estruturais, com muitos problemas sobretudo na área da educação, da saúde e, em particular, na educação. Nós percebemos que a maioria das crianças não iam à escola porque os pais não têm capacidade financeira para pagar a propina. Quando eles têm capacidade para pagar a propina, as escolas não funcionam porque há problemas a nível de pagamento de salários de professores, que fazem greves consecutivas. Portanto, há toda ali uma conjuntura que não permite as crianças estudarem. E isto chocou-me, chocou as pessoas que tenho levado comigo porque conheço países com muitas dificuldades, conheço muitas circunstâncias difíceis na vida das pessoas. Nunca tinha visto um país onde tanta gente não ia à escola por motivos tão simples como a falta de 2 euros ou 3 euros para pagar a propina. E o nosso trabalho surgiu nesse contexto. Foi tentar colmatar esta dificuldade que as famílias tinham de pagar as propinas. A partir daí passámos para a construção de escolas. Neste momento temos 4 escolas que temos a funcionar com o nosso apoio, onde nós pagamos os professores. Portanto, também não há greves naquelas escolas. E em simultâneo conseguimos também garantir, isto já é uma parte posterior do nosso projeto, que as meninas fossem à escola. Na Guiné-Bissau há um grande... o arroz é a base da alimentação da sociedade e há uma grande tendência para meter as meninas e as mulheres a fazer a descasca manual do arroz. É um trabalho moroso, é um trabalho duro para crianças e sobretudo é um trabalho que as retira da escola para ficarem em casa a trabalhar. E aí o nosso projeto das descascadoras de arroz, temos 8 a funcionar, vamos meter 2 agora no próximo mês e que permitem a descasca ser feita de forma mais rápida, o arroz ficar com melhores condições e sobretudo as meninas irem à escola. E as famílias e as meninas aderiram a esse projeto porque eu o tenho acompanhado à medida que vocês conseguem financiamento, que é a Associação Afetos com Letras, consegue financiamento para mais uma máquina para descascar o arroz e vejo nas redes sociais o entusiasmo com que vocês expressam, mostram que têm mais uma máquina e que isso significa que há mais não sei quantas crianças que podem passar a ir à escola. Como é que as famílias, como é que as comunidades aceitaram, digamos, mudar a forma de descascar o arroz? Como é que se deu essa reação? Todo este trabalho das máquinas de descasca é feito com a população. Nós não chegamos e não decidimos, queremos meter uma máquina nesta aldeia. Normalmente é a própria população que nos procura, já conhecem também o trabalho no terreno e dão-nos motivos e argumentos para percebermos que, de facto, a máquina ali vai mudar a vida deles. E muda naturalmente para melhor. Muda para as crianças que estudam, mudam para as mulheres que podem ter outro tipo de rendimentos e outro tipo de atividades porque deixam também de estar ali tantas horas dedicadas à descasca do arroz e muda o contexto comunitário em geral. Porque temos, por exemplo, uma tabanca em que estamos a preparar o projeto da venda do arroz que eles descascam em que todos os rendimentos naturalmente serão para a sociedade e a comunidade neste momento já se prepara para fazer uma comissão de gestão daquele dinheiro para fazer um centro de saúde na aldeia, que não tem. Portanto, é muito bem recebido o projeto, sobretudo porque eles sentem que são parte dele. Exatamente. E isso teve o impacto? As meninas começaram mesmo a ir à escola, sucesso educativo, o gosto pela escola, o sentir a escola como uma necessidade? A escola eu acho que é o grande motivo da autonomia ou daquela sensação de autonomia, de libertação que qualquer criança guineense tem porque é um país muito pobre, as crianças desde pequenas que acompanham os pais nos trabalhos agrícolas o facto de poderem ir à escola, de aprender a ler e escrever, de poderem de certa forma brincar um bocadinho para eles dá logo uma sensação de empoderamento enquanto crianças. Em particular nestas aldeias, sim, neste momento temos escolas com mais meninas do que meninos em que a assiduidade é altíssima e em que o aproveitamento escolar é grande portanto o sucesso tem sido garantido. Eu agora ponho a questão no outro prisma, ou seja, nós estamos a falar da Europa e se falássemos da Europa, é o nome do podcast, a minha questão é o que é que a Europa pode fazer por isso? Eu acho que a Europa tem um grande papel, nós somos o maior dador mundial em termos de ajuda ao desenvolvimento e isso denota-se quando vamos para o terreno, não falo só na Guiné, falo em África em geral nem nos países em via de desenvolvimento que conheço. A Europa tem um papel efetivo em vários níveis, não só na ajuda à alimentação, aqueles apoios mais básicos de resiliência alimentar, mas também da resiliência do próprio Estado, da resiliência da própria estrutura social e acho que é reconhecido, cada vez que se fala na União Europeia, é claramente reconhecido o papel positivo que nós temos no mundo e na Guiné-Bissau, não é exceção, há muito boas práticas, há muitos bons exemplos do papel da União Europeia no terreno em termos de cooperação. Essa questão, o que tu referiste, e é uma realidade, a União Europeia é o principal doador mundial na ajuda ao desenvolvimento e mesmo a política da União Europeia em matéria de desenvolvimento tem vindo, eu diria, a progredir-se. Se nós olharmos para a política de apoio ao desenvolvimento há duas ou três décadas atrás e olharmos para hoje aquilo que é a ajuda ao desenvolvimento, vemos que há, de facto, outro tipo de preocupações. Ou seja, hoje a questão coloca-se muito mais em termos de parceria, no sentido de trabalharmos entre iguais, no sentido de que as sociedades possam, digamos, estar mais empinhadas e ter um efeito, digamos, mais eficaz naquilo que tu referiste, criar uma maior resiliência nas sociedades, nas estruturas administrativas, em serviços públicos, no sistema de educação, na criação de emprego. Tu tens acompanhado as políticas de desenvolvimento aqui no Parlamento Europeu, não sei se tens exatamente esta análise ou se tens uma análise de emprego. Tenho, tenho, perfeitamente, até porque conheço a outra parte, que foi a nossa cooperação anterior e acho que, e tenho muita expectativa que esta vai mudar a forma como o nosso trabalho final fica no terreno. Tenho um exemplo muito prático. Nos anos 80 fazia-se cooperação, anos 90, em países africanos, alguns países europeus chegavam, implantavam, implementavam um projeto que, naturalmente, cá teria todos os motivos para ser um caso de sucesso e vinham-se embora e aquilo morria. E hoje vemos sob o capim muito cimento, muito gelo de coisas que foram feitas, escolas profissionais, centros, sei lá, de casco de caju, mas nós íamos lá fazer, nós não dávamos os meios para que aquilo fosse autossustentável após a nossa saída. Partíamos, se calhar, do pressuposto que aquilo teria uma autogestão natural. Não tem, porque muitas vezes falta a formação, falta a capacidade de levar para a frente um projeto que não foi feito de início por eles. E daí esta parceria entre iguais, trabalharmos em conjunto nos projetos, no futuro, desenhar aquilo que pode ser importante para os países. Eu acho que é a nova forma de trabalhar da União Europeia, ou vai ser agora com esta nova parceria que está em cima da mesa, e acho que vai ter muito mais sucesso. No final vamos ter muitos casos de sucesso, ou mais casos de sucesso. Eu acho interessante usares a expressão há pouco de empoderamento, no sentido de que as comunidades, se fossem elas próprias, apoderar-se desses projetos, portanto, serem envolvidas nesses projetos. É de facto um grande desafio. É evidente que é uma parte do problema, é também uma parte da solução, mas digamos que é de facto uma dimensão que tem que ser valorizada. É mais importante, porque é que ele sentia pertença, de sentir que aquilo é o projeto deles, que deve ser levado para a frente, dá logo outro alento para trabalharem nele. Como tu dizias, no caso das máquinas de descascar o arroz, e o trabalho que faziam, eram as próprias comunidades, que se dirigem a vocês e que dizem, nós gostávamos de ter uma máquina de descascar arroz. E é impressionante, como nós percebemos, pelos testemunhos que tu própria tens partilhado connosco, formalmente, informalmente, através das redes sociais, de facto que isso muda a vida das pessoas. Muda completamente da comunidade, sim. Joana, mas tu em 2011 escreveste um livro, A Papaia Mágica, que é a história de dois meninos guineenses. Queres-nos falar sobre este livro? Este livro surge um bocadinho pela realidade da escola que tínhamos acabado de construir em 2010, em que temos uma escola montada com padrões europeus, diria, com tudo, exceto com material escolar. E faltava tudo. Faltavam lápis, faltavam canetas, mas percebemos que as crianças nem sequer tinham livros para colorir. Não há edições de livros para colorir na Guiné-Bissau, aliás, não há praticamente literatura infantil, há uma livraria, diria, com dimensões de livraria no país, que serve um milhão e meio de habitantes, portanto, dá para percebermos a falta que têm os livros. O que nós quisemos fazer ali, eu escrevi em parceria com uma amiga, foi contar uma história que tivesse a ver com a Guiné, aos meninos da Guiné, e que lhes permitisse colorir essa história. Com a particularidade que ali usámos, o ilustrador que se associou a nós, usou como base imagens da escola real que nós tínhamos construído. E foi muito interessante, naturalmente fizemos uma distribuição gratuita pelo país do livro, em escolas em creche, pré-escolar e primárias, que teve uma aceitação enorme, mas naquela escola em particular foi impressionante ver as crianças, a ver um livro para colorir, que nunca tinham visto, mas sobretudo verem a escola deles retratada naquele livro. E teve piada que a irmã com quem trabalhamos disse-nos que o que mais próximo tiveram de uma história que eles puderam colorir, era uma história com neve, com ursos, com o Pai Natal, quer dizer que são coisas muito... Não têm nada a ver com a sociedade deles. A sociedade em que eles vivem. Claro. E foi a base do nascimento desta papaya mágica. Eu ainda gostava de colocar outra questão, que é afetos com letras. Vocês criam, tu tens a ideia com outras pessoas de criar afetos com letras para trabalhar na Guiné, mas tu estás ligada a uma comunidade que te apoia essa associação. Como é que a criação dessa associação foi recebida do ADK? Ou seja, recebida em Bruxelas, a comunidade com quem tu trabalhas, que apoia a associação. Como é que funciona esse lado? Eu reconheço que quando a associação aparece em 2009, tudo isto foi um bocado exótico para a comunidade em que eu me inseria. porque pouca gente ou quase ninguém conhece a Guiné-Bissau, se calhar ainda menos conhece as condições de vida na Guiné-Bissau e de repente salto aqui desta bolha e começo a tentar aliciar a gente para me ajudar a tentar diminuir um bocadinho as dificuldades daqueles jovens. E consigo, nos dois mundos que eu tenho aqui em Bruxelas, que é o meu mundo do trabalho, onde consegui, com alguns amigos e sensibilizar alguns amigos, levá-los ao terreno, em missões solidárias e hoje em dia são meus parceiros de luta, entre aspas, e na comunidade portuguesa, na Bélgica, sobretudo na zona da Flágie, com quem eu trabalhava num outro projeto de voluntariado. Na zona da Flágie, onde está mais concentrada, digamos, a imigração portuguesa, uma grande comunidade portuguesa. E eu, na altura, dava aulas de informática numa associação portuguesa em regime de voluntariado e achei muito interessante a forma como aquela comunidade se associou a este meu projeto e foram parte de bonitas histórias da associação, como uma escola que sempre que chovia na Guiné-Bissau caía, porque era de palha, e foi esta comunidade que me comprou os ginkos com que tapámos a escola e que ela pôde funcionar durante o tempo das chuvas. Daí partimos para fazer uma escola de tijolo e fui sempre tendo o apoio de pessoas que não conhecem a Guiné, mas que vão conhecendo através do que eu conto, do que eu mostro, mas, sobretudo, acreditam no trabalho que vem sendo realizado e temos trabalhado nesse contexto desde 2009. Muito bem. Pois, ainda me lembro em minhas vidas anteriores estar aqui em Bruxelas, lembro-me bem da criação dessa associação e da forma entusiástica com que tu apresentavas a associação e conseguias convencer as pessoas a abrir esse projeto. E agora, a seguir, ou seja, esta associação Afetos com Letras fica só na Guiné ou vai trabalhar só na Guiné ou têm outras ambições? Eu acho que a nossa ambição era poder sair um dia da Guiné com a sensação de que tudo funciona e que tudo está bem e não parece que possamos ter essa boa notícia nos próximos anos. Portanto, de momento, o meu objetivo é continuar a tentar fazer melhor na Guiné, ter a sustentabilidade dos nossos projetos, avançar noutras áreas que têm a ver com a educação. Nós também temos uma biblioteca móvel que estamos a dinamizar, levamos livros até zonas que nunca tiveram acesso à leitura e acho que enquanto o menino na Guiné não tiver lido um livro o nosso trabalho lá tem sempre razão de existir. Eu coloquei esta questão porque muitas vezes ouvimos falar da tua associação aqui nos corredores do Parlamento Europeu, ouvimos muitas vezes falar desta associação e da capacidade que tu tens de mobilizar as pessoas e penso que é muito interessante o facto desta experiência que é uma experiência pessoal com outros evidentemente te permitir trabalhando tu na área do desenvolvimento também permitir ter esta aprendizagem que leva a olhar as políticas de desenvolvimento de uma outra forma. É uma experiência importante do terreno para perceber que muitas vezes nós aqui podemos estar a achar que estamos a fazer bem que estamos a dar enfim todas as ferramentas mas falta ali às vezes um bocadinho de terreno para perceber as dificuldades que algumas políticas que alguns projetos que alguns sonhos que nós temos para os países mais pobres são realizáveis se calhar num contexto daqui a uns anos quando eles tiverem já outras ferramentas mas muitas vezes falta ali o básico e as nossas políticas devem se entrar e ajudá-las a fazer um Estado a ter um Estado forte que permita às pessoas terem direitos deveres naturalmente mas a partir daí tudo acho que tudo se começa a reconstruir quando tiverem essa parte constituída e lá está é essa é essa a minha esperança na parceria entre iguais que vamos ter oportunidade de avançar em políticas diferentes e sobretudo em políticas que ouçam mais o outro lado antes de avançarmos em determinados sentidos pois porque isso na prática tem sido uma ambição desde alguns anos da União Europeia de ter uma política de parceria mas efetivamente há sempre esta dimensão que é uma dimensão que é exigida mas que e isso é muito positivo ter pessoas que trabalham aqui no Parlamento Europeu como co-legisladores que de facto e portanto pessoas que acompanham o trabalho das comissões que mais debatem estes temas ter gente que conhece o terreno e que quando olha para uma proposta política não pensa apenas digamos na correção da concepção dessa política mas também do impacto que essas políticas podem ter é o mais importante é o mais importante é ter essa visão dupla de facto exatamente muito obrigada Joana muito obrigada por ter participado no podcast e se falássemos da Europa muito obrigada